É porque era meu... Esse aí é boa, hein? Finalmente essas fantasias estão prontas! Que maravilha! Porque pela demora parecia que vocês tinham ido buscar a pé no Nordeste. Antes tarde do que mais tarde. Chegou, tá aí, ó. Ai, meu Deus, que saudade que eu tô de uma festa. Aí, eu também, mano. E essas fantasias aí, tá da hora. Eu vou ficar muito legal fantasiado de cagaceiro. Aramel, meu amor, não me faz esse papel? É cangaceiro. E, meu amor, eu acho que não vai ter fantasia pra você. Mas como assim, Sãozinha? Por quê, mano? É porque a festa é do melhor amigo de Mário Alberto. E ele não pode faltar. E só tem dois convites. Eu não me importo de ir só com ele. Meu marido 02 é o seguinte. Eu que vou com o nosso marido 01. Trisal, né, mano? Nós três já casal, né, mano? Legal! Onde comi um, comi dois. Eu sabia que um ia acabar passando fome, ué. Ai, José, o que eu queria mesmo agora era poder ter o poder da regressão pra voltar no tempo e consertar as coisas dessa vida. Uns com tanto e outros com nem tanto. Reclama de larriga cheia. Eu vou olhar a agenda do meu marido 01. Meu amor, Sãozinha, está tudo certo com as nossas fantasias. Está tudo bom de variar, né, Mário Alberto? Porque cansa, meu amor, eu tenho que dar chicotada na sua bunda toda noite. Não! Ô, Miséra, é uma falta de respeito, seu ceboso. Meu amor, eu estou... Masoquista! Eu estou falando das fantasias da nossa festa logo mais, a de cangaceiro. Ai, Mário Alberto, meu Deus, minha cabeça. Estou aqui, meu amor, as fantasias de cangaceiro. Bom, então eu vou voltar lá pro CCC e alugar uma sala pra um possível inquilino. E assim, se demorar, eu me troco no caminho, ok? Vai, meu cangaceirão, mas ó, cuidado, hein, não atrasa, hein, Mário Alberto? Ficou legal, hein? Ai, meu Deus, vou ver aqui como é que está a minha fantasias. Está tudo certo. Ô, José, pessoal, vamos aproveitar e vamos fazer um teste desse negócio de hipnose. Você vai ficar tranquilo, caladinho, sem falar nada e deixa que eu resolvo. Não vai doer nada, viu? Não, eu faço isso não, pelo amor de Deus. Pare com isso, porra, eu tenho que me submeter a isso mesmo, meu irmão. Não existe negócio desse não. Tu vai fazer essa tal dessa regressão comigo, hein, cara? Como é que tu sabe o que é regressão? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu já dei uma lindinha no livro antes de tu pegar. Tá valendo. Inclusive eu sentei em cima dele, ó. Tira, é o controle. Você, cuidado com essa história de regressão sem conhecimento, viu? Isso é perigoso. Eu confio nela. Ela sabe lá de nada. Eu não vou fazer isso não. Não ligue pra ela, não, isso é inveja. José, vamos tentar. Vamos só tentar. Primeiro, olha pra mim. Fecha os olhos. Aí olha pra mim. Fecha os olhos. Olha pra mim. Aí fecha os olhos. Não, Vico, se decida. Eu vou olhar pra você ou vou fechar os olhos? Pronto, você vai olhar pra mim. Mas depois você vai fechar os olhos. Então fecha os olhos. E se concentre. Imagine que você entrou num túnel de um tempo. Um tempo muito distante. Um tempo profundo. Você está agora com a sensação profunda. Onde a bosta bate na água e a água bate na blusa. Você agora está caindo em espiral. Peraí, Raninho. Que palhaçada é essa? Caindo em espiral? Eu não quero nem cair nem quero espirrar, meu amigo. Se concentra e fecha o olho. Olha pra mim. Olha pra mim. Fecha o olho. Concentra. Você acha que é você. Mas você não é você. Porque se fosse você, você não estava sendo você. Você não era você. Você agora não é você. Cadê você? Ah, Deus. Eu sabia que esse negócio não funcionava. Tá vendo? Aí sou eu mesmo. Raninho, pelo amor de Deus. O que é isso com o Sãozinho? Valei, minha santa. Ah, meu Deus do céu. Eu botei um negocinho e tu pegou a fã dela, meu pai. Eu sabia que esse negócio não ia funcionar. Sãozinha. Agora sim que ela está parecendo uma coruja, viu? A lente está toda hora. Olha o zóio regalado. É uma coruja todinha. Ah, algo de errado não deu certo. Vamos levar ela pra dentro. A gente deita ela, dá água pra ela pra ver se ela sai desse transe. Essa coruja aí não volta mais não. Essa coruja não volta mais nunca. O que foi que eu vi? Essa coruja não volta mais nunca. Vadinho! É o que, mano? Ei, tu acha que ela vale aquela situação pra essa festa fantasia? Ô, se vai. E a fantasia dela vai ser a de múmia. Porque é o jeito que ela saiu daqui. Parece uma luna, não é? Foi mesmo isso. Eu sei não, eu estou preocupado. Cadê? Vocês conseguiram fazer a açãozinha e retornar? Retornar? Ali, meu filho. Só se for na chave. Ali deu PT. Perda total. Ai, meu pai disse isso. Eu estou preocupado com isso aí. Meu batista. Quando eu vi a mulher daquele estado ali, criatura. Eu tive que voltar por causa das coisas. Trabalhar que negócio me deixou lá. Você vai ter um problema. Esqueci. Ô, meu filho. Faça uma forcinha. Desenvolva. A gente ajuda. Vá. Como é o nome daquele buquê que a Jennifer adora ganhar? De lírios, né? Lírios. Pronto. Eu pensei que a dona Sãozinha estava com a febre da vaca louca. E o que é que tem a ver febre da vaca louca com lírios? Oxe. Se a mulher entrou quase mugindo em de lírios tremeless. Não, não, não. Pera aí. E aí, irmãos? O que é que está rolando, hein? Está rolando é que Sãozinha voltou para o passado, viu, meu amigo? Ué, mano? Onde é que a Sãozinha está agora? Uma hora dessa deve estar no útero de mamãe. A sua mãe vai ser agora? A mãe da Sãozinha? Ela está grávida da Sãozinha, é isso? Meu filho, vá assistir um filmezinho para você desopilar seus cabos, que é melhor, viu? Ah, eu vou mesmo, Severina. Sabe por quê? Eu estou tipo assim, estou viciado nos filmes de cagaceiro, mano. Vou lá. Cagaceiro. Vai cagar para lá, cagão. José, você acorda. É brincadeira. Acorda, José. A gente tem que ver, porque... Acorda, José. Acorda. Eu estou dormindo de quê, meu amigo? Eu estou falando da corda. Que você... José, você é um emprestado. Vou dizer uma coisa, José, você não pode esquecer das coisas, não. Você lembra que o vizinho do 402 pediu a corda? Você tem que devolver, entregar a corda do homem, porque o homem vai fazer o personagem do cowboy na festa de fantasia. A festa que a Sãozinha vai. Entrega aí. Essa corda aí, tá boa, sabe para quê? Para eu dar uma laçada no meu touro braguinha. Chiquinho, você está com a corda toda, hein, Severina? Você é barrilho. Ela pelo menos pode, né, meu amigo? Está solteira. Pior são as pessoas aí que estão casadas com a corda no pescoço. Eita. Será a Sãozinha? Corre lá, Severina. Fica com ela. Vou, vou, Severina. Vai lá, Severina. Acuda, Severina. Eu disse que esse negócio não dava certo. Deixar a mulher zurosa zurosa sozinha. Isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente...